De hoje até o dia 22, ou seja, pelos próximos 12 dias, o trânsito na região de Biguassu, na Grande Florianópolis, vai sofrer interdições na BR-101 no período noturno. Interdições que têm a ver com a obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Luan Wozniak está chegando, está ao vivo e tem mais detalhes pra gente. Fala, Luan, muito boa noite pra você. Bem-vindo ao nosso ND Notícias. Luan? Acho que o Luan não está me escutando, gente. Acho que o Luan não está tendo retorno aqui do nosso estúdio. Luan Wozniak, me escuta? Olá, Márcia, muito boa noite pra você, boa noite a todos. A interdição começa hoje à noite, viu? Mais especificamente, às 10 horas da noite, no quilômetro 176 da BR-101, na cidade de Biguassu. E isso acontece para a retirada de uma estrutura metálica, de entreliças, que foram utilizadas para a construção de um viaduto, onde vai passar o contorno viário da Grande Florianópolis. Como é que vai funcionar essa interdição até para o motorista de casa ficar bem ciente? Ela começa às 10 horas da noite e se estende até às 6 horas da manhã. Nesse período, haverão alguns momentos de liberação do trânsito. A rodovia vai ficar fechada nos dois sentidos por 45 minutos e depois, por aproximadamente meia hora, o trânsito será liberado para dar vazão na rodovia. Para o motorista que tem dúvidas, quiser acompanhar mais detalhes, pode acessar as redes sociais da concessionária Arteres Litoral Sul, que administra a rodovia, ou então o 0800 da empresa. Já que a gente está falando de movimento nas estradas, Márcia, vamos dar uma olhadinha nesse momento? Como é que está o movimento na BR-101, aqui no trecho de São José? É, trânsito fluindo normalmente para essa segunda-feira, mas muito intenso, muita gente ainda voltando para casa. A gente tem números do balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal a respeito da Operação Independência, a operação essa que começou no dia 7 de setembro e terminou ontem. Nas rodovias federais aqui do estado, tivemos três mortes, uma redução de aproximadamente 70% se comparado ao ano passado. Todos esses óbitos aconteceram no trecho sul da rodovia. A fiscalização focou principalmente naqueles motoristas que gostam de andar com o pé no acelerador, fazendo ultrapassagens proibidas e também, é claro, usando o celular ao volante. Nós também temos números divulgados pela Polícia Militar Rodoviária Estadual, aí a respeito dos trechos das rodovias estaduais aqui de Santa Catarina. Ao todo, foram quatro mortes nesse feriadão de independência. Outro dado que chama atenção é que o número de feridos caiu 36%, assim como os acidentes sem vítimas. No ano de 2022, cabe lembrar, não foi realizada a Operação Independência justamente porque o feriado caiu no meio da semana. Na soma das mortes em rodovias federais e também estaduais, foram sete óbitos e, ao todo, mais de 180 acidentes. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Luan Wozniak, trazendo essas informações, atualizando os números do final de semana prolongado e alertando com relação a essas interrupções no trânsito da BR-101 a partir de hoje à noite, 12 dias de hoje até o dia 22 de setembro.